Olá, meus queridos alunos do Maternal 2! Vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer revisão das formas geométricas. Vamos relembrar algumas formas. Esta forma geométrica é o triângulo. Esta forma geométrica é o quadrado. Esta forma geométrica é o retângulo. Esta forma geométrica é o círculo. Agora, crianças, vamos fazer as atividades desse livro. Livro Marcha Criança Matemática. Vamos fazer a atividade da página 60. Esta é a página 60. Vamos ler o enunciado? Hora de brincar. Você conhece o jogo da cobrinha? Destaque os adesivos do final do livro. E cole-os na ordem do maior para o menor. Esta cobra também é bem engraçadinha. O corpo dela é formado por formas geométricas. O retângulo, o círculo, o triângulo. Outro retângulo, outro círculo, outro triângulo. Para fazer esta atividade, é preciso ir lá no fim do livro, no material de apoio e destacá-los. Esta página, eu vou tirar um círculo. Um retângulo, outro círculo, um triângulo. Outro triângulo, outro retângulo. Vamos voltar lá na página 60. E continuar a nossa atividade. Destaque os adesivos do final do livro. Já destacamos. E cole-os na ordem do maior para o menor. Aqui estão os adesivos. O primeiro que vamos colar é o retângulo. Esse. O retângulo é esse vermelho. Esse e esse. Qual é o maior? É esse ou esse? Parabéns para quem respondeu que é esse. Esse é o retângulo maior. Vamos colá-lo. O exercício pede para colar na ordem do maior para o menor. Ou seja, primeiro cole o maior e depois cole o menor. Agora vamos colar o círculo. Dessas figuras, quais são os círculos? O azul ou o verde? Isso mesmo, é o verde. Mas outra pergunta. Qual é o maior? Esse ou esse? Esse é o maior. Esse é o menor. Então, vamos pegar o círculo maior, colar aqui. Agora vamos pegar o círculo menor e vamos colá-lo aqui. Agora vamos colar o triângulo. São esses os nossos triângulos. Um, outro. Qual é o maior? Esse ou esse? Esse. Esse é o maior. Então, eu vou colá-lo aqui. E por fim, vamos colar o triângulo menor aqui na pontinha. E a nossa atividade ficou desta maneira. O retângulo maior, o círculo maior, o triângulo maior, o retângulo menor, o círculo menor, o triângulo menor. E assim, terminamos as nossas atividades do dia de hoje. Tenham todos uma boa tarde, um bom descanso e tchau!